Estamos aqui na escola Polivalente Goiânia e Pratos, aqui no setor Vila Alpes. E tudo aconteceu hoje pela manhã, Luares. As primeiras informações divulgadas dão conta de que um estudante aqui da escola de 16 anos teria atingido uma outra estudante, uma menina de 15 anos, com uma faca, daquelas faquinhas de serra que a gente fala, uma faca de serra, na região da nuca. O adolescente, segundo relatos de pessoas aqui, os primeiros relatos, é de que o adolescente teria problemas mentais, não se sabe ainda a causa, o que levou esse adolescente a fazer isso com a colega. A adolescente de 15 anos foi levada a princípio para o Cais de Campinas, está recebendo todos os atendimentos e até então a informação que a gente tem, Luares, é de que ela está bem. Agora, nesse momento, a Secretaria de Educação, Polícia Civil, diretores da escola, os responsáveis estão reunidos aqui na escola para tentar entender o que aconteceu, o que levou esse adolescente a fazer isso, o porquê. Como eu disse, aconteceu nessa manhã, ali por volta de nove, nove e pouco da manhã, então sim, cedo ainda, pouco antes do primeiro intervalo da escola. E aí, as primeiras informações são essas, Luares. A gente chegou aqui na escola agora, estamos em busca de mais informação, inclusive sobre o estado de saúde da adolescente, sobre o que teria motivado esse outro adolescente de 16 anos a fazer isso com a colega, mas como essa primeira informação que eu disse, Luares, é de que o adolescente de 16 anos, ele teria problemas mentais e teria atingido a colega aí na região da nuca. Não foi divulgada ainda nenhum outro tipo de informação, até porque, como eu disse, os responsáveis estão aí reunidos, né, para poder entender todo o caso e passar, né, outras informações. Como a gente está começando agora, o jornal está começando agora, eu vou ficar aqui e qualquer nova informação eu vou te chamar aí, Luares, para poder atualizar sobre esse caso que, claro, já deixou todo mundo preocupado, todo mundo assustado, inclusive funcionários e alunos aqui desse colégio, aqui na Vila Alpes, Luares.